Eu gostaria de pedir a gentileza de vocês, de quem se sentia à vontade, de por favor, levantem-se. Quando você mandou a sua história, você disse que queria muito que o seu pai estivesse aqui. E, de alguma forma, com certeza, ele está. E o que eu desejo é que esse amor seja para sempre, que essa história seja linda demais, e que o grande presente na vida de vocês seja exatamente esse. Pessoas especiais para perto, ou o branco da paz nas mãos, desejando a vocês, simplesmente, o melhor. Vamos lá? Tudo que move é sagrado e recobre as montanhas. Com todo cuidado, meu amor, amassa que faz o pão, vale a luz do teu suor. Tudo viver ao teu lado, e o aço da montanha, no aço pintado pra durar. A abelha fazendo o pé, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o destino que se pensou. O destino de se viver, para ser o que for, e ser tudo. Todo dia eu te viver, para ser o que for, e andar junto. O destino de se viver, para ser o que for, e estar 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 o que for. Tudo viver ao teu lado, e o aço da promessa, no aço pintado pra durar. No inverno te conhecer, no verão sair pra festar. No outono te proteger, primavera poder gostar, luistinho se derreter, para ser o que for, e ser tudo. Os padrinhos, por favor. Todo dia eu te viver, para ser o que for, e andar junto. Se todo amor é sagrado, se todo amor é sagrado. Sim, todo amor é sagrado. Nós precisamos entregar esses presentes. Por isso, quando eu falar três, somente no três, todos juntos, vamos estourar os balões. Para que cada presente, caia como bênçãos, na vida deles. E aí eu gostaria de pedir que todos juntos, cantássemos em uma só voz, esse refrão. Um, sim, todo amor é sagrado. Vamos lá, gente. Sim, todo amor é sagrado. Dois, sim, todo amor é sagrado. Sim, todo amor é sagrado. Que seja pra sempre. Três! Palmas para os dois!